Gente, nós tivemos hoje uma participação popular, nós recebemos a seguinte mensagem da dona Raimunda. Ela tentou bastante entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos compartilhar alguns dos áudios que ela nos encaminhou. Acompanhe. Eu vou mandar esse vídeo para o pessoal da Água de Teresina, mande uma equipe aqui no Merdezinho para ver se o vazamento d'água está derramando muita água, já está com mais de uma semana. Conta com o seu programa e sua audiência, viu? Agora eu vou mostrar para você de que imagem ela estava falando. A gente já pode exibir na tela, ela estava falando desse vazamento que está acontecendo no residencial Mestre Dezinho, que fica na zona sul de Teresina. Não é só um mero vazamento, na realidade essa situação já está acontecendo há uma semana e os moradores já não sabem mais o que fazer. Já tentaram acionar a Água de Teresina, mas sem sucesso, já está há mais de uma semana. Vazamento, desperdício de água, a gente sabe que tem bairro faltando água e nós entramos em contato com a Água de Teresina que nos respondeu por meio de uma nota informando que agora vai ser encaminhada uma equipe ao local para averiguar a situação e atuar no reparo, bem como na posterior recomposição da via. Então a Água de Teresina está dizendo que vai lá, manda a equipe, vai fiscalizar, vai ver o que está acontecendo, fazer o reparo e também fazer os reparos não só nesse vazamento, mas na própria via. Afinal de contas, um buraco foi aberto. A gente agradece a demanda que foi enviada pela dona Raimunda e a gente espera contribuir também com a solução desse problema. Depois, dona Raimunda, diz para a gente se foi solucionado ou não, a gente está aqui também para prestar esse serviço à população de Teresina. Obrigada.